e a todas, nós vamos dar sequência à nossa sessão, nós temos aqui já o quórum, cumprimento os colegas, ministros, ministra Nancy, ministra Isabel, servidores, e nós temos uma pauta que é composta de recursos repetitivos e de feitos criminais, preferências e votos ministra. Eu vou tentar dar uma ajeitada naquilo que acho será mais tranquilo ou que possa alcançar um maior número de efeitos, mas nós temos, além dos recursos repetitivos, nós temos também as sustentações orais, e como há coisas que me parecem que sejam mais tranquilas e que não há destaque, creio que nós possamos começar por elas. Mas, deixa eu só ver aqui, nós temos, o ministro Hermann ainda não chegou, nós temos este daqui que é bem fácil. Ministro Mauro, acredito que o número oito, que é um agravo interno no Erespe, que é a sustentação oral, em que não há destaque, fique mais simples, V. Exª é o relator, mas a sustentação oral é do agravante, impedido o ministro Org, e a sustentação oral é do Dr. Rafael Barroso Fonteles. O item oito, por excelência. O número oito do nosso, o seu é o dois. O meu é o dois. O seu é o dois. E a sustentação oral, pelo agravante, Dr. Rafael, por videoconferência, e pela agravada, nós temos... Ah, não vai sustentar. Como é o agravo interno, creio que seja mais fácil. Pois não, Sra. Presidente. Saúde, V. Exª, Sra. Presidente, a Sra. Ministra Nancy Andrigui, os Srs. Ministros, o eminente Procurador-Geral da República em sessão, Dr. Indemburgo, saúdo a Sra. e Srs. Advogados, os Srs. e Srs. Servidores que nos apoiam, na pessoa da Dra. Vânia, e a todos que nos assistem na sessão. Sra. Presidente, conforme apregoado por vossa excelência, em julgamento, o agravo interno, o desembargo de divergência, em recurso especial, 1 milhão 861 mil 295, provém de São Paulo, e eu estou aqui negando o provimento do agravo interno, Sra. Presidente. É, nós temos sustentação oral pelo agravante e pelo agravado. Pelo agravado não, só pelo agravante, se dispensa do agravante, né, o seu advogado. É, se dispensa do agravante, por não. Por não. Doutor... Boa tarde, Excelência. Boa tarde, doutor Rafael. Boa tarde, Excelência. Se dá uma palavra, por favor, uma boa tarde. Obrigado, Excelência. Boa tarde, Excelência Ministra Presidente, Excelência Ministro da Relatória, Excelência Ministro dessa Igreja de Acordo Especial. O tema aqui debatido é um tema limitado ao agravo interno, e aí ele diz respeito sobre a questão de distribuição de ônus probatório. E aqui, a Lígia originária, ela discute sobre direito indevido de imagem de jogadores de futebol pelos jogos eletrônicos. A ação foi proposta, ação indenizatória, o TJ de São Paulo afastou as preliminares alegadas, afastou a prescrição suscitada, foi interposto em recurso especial, já quarta turma, por maioria, por três a dois, achou por bem prover parcialmente o recurso para determinar o retorno dos autos. A Autonomia da Justiça para apurar, efetivamente, quando que teve início o prazo de prescricional. Por quê? O autor informa que há um dano continuado aqui e, portanto, a ação no ano que foi proposta não estaria prestido. As empresas, por sua vez, suscitam que ela lança o jogo no ano, no ano subsequente é lançado o jogo do ano seguinte e ela interrompe. As provas dos autos não demonstram isso. Pois bem, a quarta turma, ao julgar isso, determinou o retorno para apurar, efetivamente, quando teve início o prazo de prescional. Foram postos um bar de divergência com duas teses. A da Corte Especial diz respeito à questão de ônus probatório. Por quê? Quem tem ônus de provar, efetivamente, o início do prazo de prescricional. Esse é o ponto que tem que ser assustado aqui, nesse agravo interno. É só ainda que se discute aqui. A questão referente ao direito de imagem, ao início do dano e a sua ocorrência, isso é matéria que, como muito bem colocada na decisão, era gravada pelo ministro Moro Campbell e vai ser julgada pela segunda sessão, que é competente para isso. Aqui, portanto, a questão é, quem alegou a prescrição? Foi a parte ré. Quem tem o ônus de produzir a prova de que, efetivamente, ocorreu o início do prazo de prescional? Quem tem que fazer isso? É a parte autora ou é a parte ré? E o que se defende aqui, utiliza como paradigma, é um paradigma da segunda turma, na relatoria do ministro Oc, no Recurso Especial 1.852.569 de Minas Gerais, em que se decidiu que a correta aplicação do artigo 373, em seu segundo do CPC, é que cabe ao réu produzir a prova de fato impeditivo ou extintivo da petição autoral, como é que ocorre com a prescrição. E o que se pede aqui é que se aplique esse entendimento. A decisão agravada entende que, por aquela, o acordo paradigma ser uma relação de direito público, e aqui estarmos dentro de uma relação de direito privado, não seria possível a autorização desse acordo como paradigma. Ocorre, excelência, que a tese aqui é uma tese processual. Aqui não está discutindo direito material, mas sempre é apenas processual. E a situação fática, processualmente, elas são idênticas. Efetivamente, temos uma relação de direito público e outro direito privado, mas aqui isso não gera prejuízo para a discussão da matéria processual. É por isso que foi interposto o agravo interno. A similitude fática aqui, no acordo paradigma e o acordo embargado, é por conta disso, por conta dessa questão processual. É importante dizer também, excelência, que essa mesma matéria é sobre a questão de São Paulo quando o julgamento do IRDR 0011-502-04-2021, que é o IRDR que discute cerca de 10 teses sobre as ações envolvendo direito de imagem e os jogos eletrônicos. E, naquela oportunidade, o Tribunal de Justiça de São Paulo também seguiu a linha do acordo paradigma, entendendo que cabe à empresa demonstrar que a comercialização dos jogos ocorre sem a sua participação ou dos seus parceiros ou prepostos. Ou seja, a empresa é que tem que provar efetivamente que ela não tem relação e quando que teve início ou prazo expressional. Então, com base nisso, a gente espera que seja provido o agravo interno. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Como a outra parte é só preferência, também não vai sustentar, não há destaques no nosso mal. Pois não, senhora presidente. Senhora presidente, então, A princípio, os autos não devem ficar suspensos em razão do recurso especial 2.064.073 do Paraná. Em decisão recente, o presidente da Comissão Gestora de Precedentes das Ações Coletivas, o ministro Rogério de Quietti, declarou em 15 de fevereiro de 2024 que, em análise pormenorizada pormenorizada dos autos e das alegações das partes, entendo de sua excelência que o recurso reúne pressupostos para sua afetação repetitiva. No presente agravo, o recorrente sustenta ter demonstrado adequadamente a divergência justificencial citada. Afirma que o acordo da quarta turma divergiu do da segunda turma quanto ao ônus da prova. Suscita que é irrelevante a natureza jurídica das partes de litigantes para a admissão do recurso e para sanar a divergência. Conforme indicado na impugnação ao agravo interno, sem dúvida, o contexto fático em que prolatado o venerando o acórdão paradigma discrepa totalmente da existente na presente demanda na qual se discute a incidência da prescrição quanto à pretensão reparatória do jogador de futebol por suposta violação a direito de imagem apresentada em jogo eletrônico. A controvérsia, portanto, dos autos é entre particulares em nítida relação jurídica privada envolvendo direito de imagem. O paradigma da segunda turma envolve questão consequente da relação entre servidores públicos e administração pública. O regime jurídico do paradigma é bastante distinto das normas e princípios que ora regem a matéria sob exame. Os arestos confrontados não apresentam, reitero, similitude fática pois partem de premissas distintas para a solução dos casos. Assim, ausente a indispensável similitude fática entre os arestos confrontados, é firme a justiça desta Corte e da Corte Especial no sentido de que não podem ser conhecidos os embarques de divergência e assim como voto para negar provimento ao agravo interno, senhora Presidente. Então, vossa excelência nega provimento ao agravo, certo? Sim. Estão todos de acordo? Eu proclamo o resultado. Acordo especial por unanimidade negou provimento ao agravo. Obrigada, doutor, pela sua sustentação. Então, nós temos ainda aqui uma queixa-crime, ministro Raíba Benjamin, vossa excelência, é relator da queixa-crime número 6. E, neste caso, nós temos sustentação oral tanto pela parte coeralante quanto pela parte coeralada. Eu já chamo a atenção dos eminentes pares que não há nenhum destaque, se quiserem dar mais uma olhada. Mas, então, eu posso perguntar, ministro Hermann, se já podemos suspensar o relatório? Sim. Indago da doutora Aline e do doutor Carlos, se podemos dispensar o relatório. Doutor Carlos não compareceu, só a doutora Aline. Doutora Aline, podemos dispensar o relatório? Necessitamos o seu vídeo aberto, doutora Aline. Sim, excelência. Então, com a palavra, pelo prazo de 15 minutos. Obrigada. Boa tarde. Eu cumprimento a excelentíssima senhora presidente, cumprimento o senhor ministro relator Hermann Benjamin, integrante da Temais Corte Especial, ilustre representante do Ministério Público, advogados e demais presentes. Trata-se de uma queixa-crime proposta por Newton da Silva Pereira em fase do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Bonfim de Castro e Silva, pelas imputações de crimes contra a honra. De forma resumida, a queixa-crime narra e atribui ao governador Cláudio Castro a práticas destes crimes, tendo em vista que no dia 23 de março de 2022, durante um evento em que havia uma manifestação pública, um evento de uma inauguração de uma obra, no palanque, com o microfone, o governador proferiu ofensas ao querelante, chamando-o por mais de uma vez de mau caráter e imputando a ele o fato de ser responsável por quebrar o Estado do Rio de Janeiro e fazer com que os demais servidores ficassem sem salários, já que em 2014 o querelante reivindicou uma melhoria salarial para a sua categoria. E este fato, ele é comprovado com o vídeo que foi juntado às autos, e nele é possível observar que o querelado fez as seguintes menções diretas ao querelante, abro aspas, o mau caráter do da Silva, que está ali, fecho aspas, e abro aspas, essas pessoas aqui não tinham salário por causa de gente igual a esse mau caráter, não tinham salário, eu falo na tua cara, fecho aspas. O que eu friso, mais uma vez, é no microfone, no meio do palanque, com a presença de várias pessoas, e também com uma transmissão ao vivo que conta com mais de 9 mil visualizações na internet, o que fez com que as ofensas se propagassem rapidamente pelas redes sociais. Portanto, excelentes, os elementos trazidos na queixa demonstram que o querelado agiu imbuído do propósito e vontade deliberada de ofender diretamente a honra do querelante. No presente caso, a emissão de opinião sobre o querelante atingiu os seus atributos pessoais e foi traduzida em manifestação de desprezo e desrespeito suficientemente idônea para lesar a honra do querelante. Vale dizer que o querelante é policial militar, com mais de 40 anos de corporações e nunca respondeu a qualquer procedimento administrativo disciplinar por sua conduta ilibada. O governador é a maior autoridade do Estado e o querelante pertence à sua corporação que está sob o seu comando e o tratamento dado ao seu subordinado, além de criminoso, de desrespeito com toda a corporação. E é possível observar aqui que não se trata de uma crítica ao contexto político, econômico e social do Estado, uma vez que essas ofensas foram dirigidas a uma pessoa que não tem qualquer influência direta nos quadros econômicos da gestão pública. As eventuais críticas à postura de uma pessoa, elas podem ser feitas sim, mas não de forma desrespeitosa e ultrapassando os limites toleráveis. A ampla liberdade de informação, opinião e crítica não é um direito absoluto, conforme já decidiu os tribunais superiores, e encontra limitações principalmente quanto aos direitos da personalidade, nesses incluídos o direito à honra e à imagem, sendo vedada a veiculação de críticas com a intenção de difamar, injuriar, caluniar. E a liberdade de expressão, ela encontra a liberdade de crítica e de discordância, desde que respeitosa e sem julgamentos, sem xingamentos. Com respeito, você pode discordar e criticar de absolutamente tudo, mas sempre respeitando o direito do outro. O limite do direito de liberdade de expressão se dá quando, sob essa pretensa liberdade, atinge-se a honra e a dignidade do outro. E, no caso, verifica-se que não houve a intenção de crítica, como pretende aduzir a parte contrária, e sim o dolo específico de ofender. Portanto, tendo em vista a clara dificuldade das condutas praticadas, o que se pede aqui é a admissibilidade da queixa-crime e a condenação do querelado. Muito obrigada pela atenção de vossas excelências. Agora, só há esta sustentação oral, não é, doutora Ivone? Sim. Eu devolvo a palavra ao relator, apenas com uma consideração, ministro Guernherme, se me permite a brincadeira. Hoje, nós estivemos, na hora do almoço, com o ministro Barroso, que me indagou se seria possível nós trabalharmos aqui no STJ com um projeto que eles estão desenvolvendo no Supremo, não sei se a senhora chegou a ver, relativamente a emendas, e que a ideia é que a emenda tenha no mais tardar quatro itens. Eu vejo que a emenda de vossa excelência tem apenas 46 itens. Então, não houve nenhum destaque, se você quiser... mas nós temos o relator, nós temos o revisor, e eu tenho certeza que o revisor, tendo características de jornalista também, que ele é, com certeza fez uma emenda que observa este futuro que está no horizonte. eu confesso que a minha está um pouco fora desse padrão. Um pouco. Mas eu não vou ler emenda. Quando não há destaque, vossa excelência pode ser... Não, mas eu acho que é o caso de ouvir o revisor, presidente. Não, mas pelo menos vossa excelência dizer o resultado do seu voto para que o revisor o faça também. Sim, porque eu não vou fazer a leitura do voto. Eu vou apenas... É realmente uma emenda que eu tentei fazer um resumo e ficou quase maior do que o voto. E aqui o que nós temos é um embate político. Eu trago a jurisprudência nossa acerca de embates políticos, inclusive da relatoria de vossa excelência, ministra Maria Tereza, mas também do ministro Raul, do ministro Benedito. Nós temos enfrentado com muita frequência esse tipo de queixa-crime. E, por isso, eu me apoio no parecer do Ministério Público Federal e aqui aproveito para saudar o doutor Subprocurador-Geral da República, Indembuco, Chateaubriand Pereira, Diniz Filho, onde o MPF diz o seguinte, aspas, a bem da verdade, percebe-se que o governador Cláudio Castro, em sua fala, limitou-se a criticar de forma genérica e por meios inerentes ao meio político, a atuação do querelante enquanto líder do movimento social que reivindica direitos dos servidores, bem como a atuação do próprio movimento, fecho aspas. Por isso, o meu voto é, primeiro, julgar inepta a queixa-crime em relação ao crime de calúnia e julgar improcedente em relação aos crimes de difamação e de injúria. E, com isso, condenando o querelante ao pagamento de honorários de cinco mil reais. É como o voto, presidente. Obrigada. Ministro Occhi. Senhora Presidente, senhoras e senhores ministros, procurador, senhoras e senhores, advogados. Presidente, eu voto no sentido de acompanhá-lo. O eminente relator quanto ao delito de calúnia imputado pelo querelante ao querulado, tendo que inepta é a inicial. Isso porque o crime de calúnia demanda imputação típica de um delito para o outro por parte do caluniante, fato este que não foi demonstrado pelo querelante. O que consta da queixa-crime referindo-se à calúnia é tão somente a afirmação de que aspas eles quebram o Estado aspas conduta esta que não encerra a discussão de qualquer fato típico. Quanto aos delitos de difamação e injúria ratificam o entendimento do relator ao verificar que a acusação não reúne mínimas condições de admissibilidade. De fato, as palavras lançadas pelo governador não podem ser consideradas criminosas ante a nítida constatação da ausência do dolo de difamar ou de injuriar. Está-se diante de uma situação em que o agente político na condição de chefe do executivo fez discussão no sentido de convencer a população sobre a posição do governo do Estado do Rio de Janeiro perante as demandas de parte do público que o criticava não cabendo ao judiciário intervir nas escolhas políticas realizadas. As expressões tidas por ofensivas foram proferidas no contexto em que o querelante e os manifestantes pleiteavam em evento público melhorias salariais para as categorias profissionais que representam sendo contraditados pelo governador o qual na condição de responsável direto pela concessão ou rejeição dos pleitos remuneratórios lançados expôs a sua posição sobre o tema no sentido que as manifestações naquele momento seriam impróprias em razão da concessão de aumentos recentes e da delicada situação fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Em suma eu acompanho o eminente relator. Muito obrigada eu entavo se todos estão de acordo então eu proclamo o resultado acordo especial por unanimidade de votos que julgou inédita a queixa crime em relação ao crime de calúnia julgou improcedente a queixa crime em relação aos crimes de difamação e injúria condenar o querelante ao pagamento das custas processuais já recolhidas e dos honorários advocatícios fixados em 5 mil reais. Muito obrigada pela sustentação oral. Nós temos ainda uma sustentação oral ministro Francisco Falcão vossa excelência relator da HDE 6563 pois não o ministro Falcão se ausentou só um minuto porque senão partiremos para ele estava aqui nesse instante que assim nós faríamos essa faríamos um corte para outros processos para depois voltarmos a outra sustentação oral muito obrigado ministro Falcão pois não presidente vossa excelência relator da HDE 6563 nós temos aqui sustentação oral da doutora Rebeca Monteiro por videoconferência pela requerente e temos também anotado uma sustentação oral pelo doutor Rafael Ney pelo requerido alerta também aqui não há nenhum destaque de nenhum colega podemos então já partir para perguntar se podemos dispensar a sustentação o relatório podemos sustentar dispensar o relatório sim excelência por parte da doutora Rebeca querida o doutor Rafael já e doutora Rebeca então com a palavra a doutora Rebeca cumprimento obrigado pela oportunidade cumprimento a excelentíssima senhora ministra presidente Maria Tereza de Assis Moura excelentíssimo senhor ministro relator Francisco Falcão demais ministros e ministro dessa colenda corte especial e luz procurador doutor Vindemburgo Chateaubriand Filho empresários colegas advogados e demais presentes trata-se tão somente de um pedido de homologação de decisão estrangeira de reconhecimento de dívida que cumpre todos os requisitos formais para ser atendida a Westland parte contrária no entanto desafia presente homologação pois o processo originário ocorreu a sua revelia mesmo tendo sido citação realizada na sede da empresa e esta revelia ter sido devidamente reconhecida e decretada pelo juiz competente nos termos da legislação alienígena primeiramente é necessário enfatizar que há provas já trazidas aos autos que demonstram que a Westland está acéfala daí que num primeiro momento a lesão das sócias da Westland apresentou-se ao processo pois sabia que a Westland não está apta para agir em qualquer negócio que seja desde 2018 não obstante a Westland foi citada em Luxemburgo e se fez representar nos autos desta homologação apresentando contestação que sequer deveria ser recebida seria possível argumentar que a partir de março de 2023 a Westland passou a ter representante legal de acordo com os documentos apresentados com a contestação mas esta manobra ilegal está sendo discutida em sede própria no Luxemburgo processo que ainda será julgado definitivamente havendo apenas decisão interlocutória muito recente que determinou a nomeação de administrador e advogados ativos para representar a Westland no referido litígio por haver o reconhecimento da vacância de seu comando e da ilegalidade da Assembleia realizada em 2023 a Assembleia é esta que ensejou a aparente regularidade de representação da suplicada trazida aos autos no entanto não houve tempo hábil para providenciar os documentos que comprovam a presente alegação dentro das formalidades requeridas assim protesta pela oportunidade de provar o ora alegado caso o reconhecimento da representação regular da Westland seja reconhecida de forma a que venha prejudicar a pretensão da Valor em SA pois bem superada esta questão é imperativo ressaltar que a pretensão da Westland implica em reação de fatos e julgar a lei processual de um país soberano pretendendo que nunca poderia haver revelia em processos em nenhum lugar do mundo inclusive no Brasil a parte ré não apresentou documento idôneo que comprove que a sentença homologanda não transitou em julgado ou mesmo que é objeto de ação recisória o mínimo esperado diante das sérias alegações trazidas aos autos apenas apresentou uma peça semelhante a embargos da execução onde se contestam valores e não o processo monitório o que apenas reforça o fato de que a sentença transitou em julgado em sua origem dentro da legalidade gostaria de chamar a atenção dos outros julgadores para o fato de que o oficial de justiça Carlos Calvô que fez a citação da Westland no processo cuja tentença ora se busca reconhecimento no Brasil foi o mesmo oficial que realizou a citação da carta rogatória enviada por esta colina à corte tendo sido todas as citações solicitadas no mesmo endereço qual seja o número 105 vai de Sankoá ou seja as regras para a citação válida foram cumpridas nas duas ocasiões pelo mesmo oficial inclusive assim não há que se falar em malícia ou manobra por parte da autora da presente uma vez que as regras processuais do grão do cado foram rigorosamente seguidas a revelia foi reconhecida e confirmada pela corte estrangeira o que atende aos requisitos para o reconhecimento da procedência da presente demanda por fim tem-se que o parecer da procuradoria em favor da homologação reconhecendo que os requisitos legais foram rigorosamente cumpridos apesar das alegações já suplicadas assim não há razão legal alguma para se opor à presente homologação já o contrário por sua vez seria temerário pois iria contra os precedentes desta coluna da corte bem como adentrar na soberania jurídico-processual de um outro país por esses motivos alegados reitero sejam aterizes os pedidos alencados na inicial pelo que peço deferimento muito obrigada pela atenção de vossas excelências muito obrigada doutora eu passo então agora a palavra ao doutor Rafael de Moura Rangel Ney pelo requerido pela requerida Wesley pela requerida excelentíssima senhora presidente ministra Maria Tereza de Assis Moura excelentíssimo senhor ministro relator ministro Francisco Falcão demais eminentes integrantes do órgão especial do Socolhão da Corte ilustre representante do Parquê Federal eminente subprocurador em Lemburgo na ação mora submetida a elevada apreciação dessa colheira da Corte pretende a requerente a homologação de uma sentença proferida pelo primeiro grau de jurisdição pela justiça de Luxemburgo no âmbito de ação proposta pela requerente valorem contra uma subsidiária sua a Westland por meio da qual ela buscou o reconhecimento da existência de uma dívida a cobrança de uma dívida da controladora contra a subsidiária a requerente se fez representar pelo mesmo indivíduo que é simultaneamente representante legal da requerida o processo porém correu a revelia perante o juízo de Luxemburgo mas essa questão soma-se a essa questão que foi devidamente comprovada nos autos de que a revelia se deu em que pese a circunstância de ambas as empresas requerente e requerida terem o mesmo representante legal ela se deu por meio chegou ao fim com a prolação de uma sentença que a própria requerente reconheceu nestes autos desta ação de homologação não ser final a realidade é que há dois fatos dois elementos incontroversos nos autos fundados em manifestações da própria requerente apresentados nos autos sobretudo na sua réplica as folhas 476 e 478 que reconhecem em primeiro lugar não ser a sentença homologanda final dependendo ela ainda do resultado do desfecho de duas ações judiciais atualmente em curso perante o judiciário luxemburguês e há ainda um outro fato incontroverso também impeditivo da concessão do pleito homologatório qual seja a circunstância de que a dívida reconhecida nessa sentença que se busca homologação que no âmbito proferida do âmbito do processo no qual verificou-se a revelia ausência de citação da requerida esta dívida foi reconhecida pela própria requerente como representativa de um valor superior àquele efetivamente devido pela requerida a realidade é que nos altos há dois elementos incontroverso que não demandam o revolvimento de provas de discussão de fatos o que quer que seja requer-se desse coleno órgão especial única e exclusivamente que leve em consideração as afirmações feitas pela própria requerente as folhas 174 dos altos e as folhas 476 e 478 dos altos em primeiro lugar verificou-se que na réplica a requerente alegou a existência de prejudicialidade externa desta ação com relação às ações que tramitam no judiciário de Luxemburgo afirmando textualmente textualmente que o desfecho desta ação dependia do julgamento do mérito das ações em curso em Luxemburgo peço vênia para proceder à leitura do que foi requerido às folhas 476 requereu-se a suspensão do processo sendo portanto abre aspas do interesse de uma boa administração da justiça que o presente feito seja suspenso enquanto se aguarda o resultado da sentença proferida no país estrangeiro tendo a requerente as folhas 478 reiterado o pedido de suspensão nos termos do artigo 313 5 a e b que indicam a existência da prejudicialidade externa para que as alegações de ambas as partes sejam e aqui eu rogo a atenção de vossa excelência devidamente analisadas pelo tribunal competente situado em Luxemburgo ou seja a requerente confessou reconheceu admitiu que a sentença cuja homologação ela busca perante o tribunal da cidadania funda-se ainda em decisão não definitiva que não é final que não é eficaz que ainda não transitou em julgado não se pede frise-se novamente a análise de qualquer documento posto nos autos e o há e os há há documentos que evidenciam o ajuizamento das ações foram juntados à contestação da requerida porém basta que se utilize as palavras da própria requerente ela afirmou a existência de prejudicialidade externa com relação a essas ações o que compromete evidentemente o pleito homologatório na medida em que nos termos inequívocos do artigo 963 inciso 3 do CPC e 216 de inciso 3 do regimento interno no coleno do STJ exige-se que a decisão que essa homologanda que ela seja final definitiva e eficaz hipótese que não se verifica nos atos segundo a firma a própria requerente além disso há ainda um outro elemento que demanda ou indeferimento do pleito homologatório as folhas 174 a requerente admitiu ser abre aspas verdade que a Westland pagou a Valorem o valor de 279 mil euros ainda que se saiba que a Valorem que a Valorem recebeu mais de um milhão de euros da requerida em pagamento desta dívida objeto da sentença cuja homologação se pretende para fins de execução do título no Brasil ainda que ela saiba que recebeu muito mais a verdade é que já se admitiu a requerente a própria requerente admitiu que ela pretende o cumprimento de uma sentença representativa de uma dívida cuja real cifra é inferior àquela que ela busca homologar que ela busca executar evidentemente que nessa perspectiva não se pode admitir que um alguém do exequente pretenda a satisfação de uma dívida cujo valor é inferior àquele objeto da sentença cuja homologação ela se presente tratar-se evidentemente de ato atentatório à ordem pública também nos temos no último inciso do artigo 963 do CPC agora afora essas questões que são repito incontroversas atinentes à existência de uma sentença que não é final como a própria requerente afirma e à existência de uma dívida que é inferior àquela que se busca executar tem-se ainda a seríssima questão do vício de citação porque segundo atesta o próprio oficial citado pela ilustre patrona que me precedeu na tribuna as folhas 24 dos autos consta a certidão de que a requerida não foi citada deixou-se de citar a Westland nos autos da ação originária em Luxemburgo operou-se portanto uma revelia irregular de sorte que não foi atendido tampouco o requisito do inciso 2 do artigo 216 do regimento interno dessa colenda corte agora inequivocamente de excelência trata-se de uma ação envolvendo duas sociedades de Luxemburgo é relevantíssimo o fato de que a requerente admitiu perante essa colenda corte a existência da prejudicialidade externa foi requerido a suspensão desta ação por que foi requerido? porque a requerente tinha plena consciência de não ter atendido ao requisito essencial e precedível para a homologação da sentença estrangeira como ela tinha plena e total consciência de que a sentença cuja homologação se pretendia não era afinal pendia de decisão de mérito segundo ela própria afirma o desfecho da ação ainda não aconteceu em Luxemburgo consciente disso é que ela pediu a suspensão do feito para que o tribunal nas palavras da requerente competente para que o único tribunal competente se pronunciasse sobre a controvérsia objeto da sentença homologando as palavras são repito da própria requerente esses eram excelência as circunstâncias do caso que eu gostaria de ressaltar da tribuna agradecendo enormemente a atenção de vossa excelência rogando portanto seja denegado o pleito homologatório muito obrigado muito obrigada doutor rafael eu devo a palavra ao relator presidente como não há destaque vou fazer aqui um resumo parecer do ministério público pela homologação folha 516 521 sentença estrangeira contestada citação válida eficácia no país de origem chancela consular e apostila juízo deliberatório homologação definida estou definindo a homologação eu indago se estão todos de acordo então eu proclamo o resultado acordo especial por unanimidade de votos homologou a sentença a decisão estrangeira muito obrigada nós vamos agora obrigado obrigado nós temos aqui um pacote de oito casos do número 20 a 27 em que o ministro Og é o relator vossa excelência pediu vista e eu vi agora que há um destaque do ministro Salomão neste feito então eu tenho a impressão de que presidente pois não perdão só para esclarecer o destaque era só para eu poder acompanhar o ministro Mauro na verdade então eu quero até retirar o destaque você já está chamando então eu vou retirar o destaque e pelo que eu percebo há sim uma linha nessa uma corrente nessa linha então vou aderir então muito obrigada ministro Salomão eu não sei se tenho aqui a impressão que o ministro Og não chegou a ler o voto dele e como o voto vossa excelência só parcialmente diverge porque são todos iguais talvez pudéssemos singir apenas ao ponto da divergência não sei se vossa excelência estarem de acordo isso eu posso com permissão no histórico também já que ele teria precedência tem a precedência nós acordamos aqui senhora presidente de iniciarmos o julgamento pelo item 27 já que a parcial divergência que existia no meu voto acaba por ser incorporada na última versão do voto do ministro Og de maneira que o ministro Og vai se pronunciar o ministro Og se pronuncia então e compensando a sua certeza até posso me abster e fazer só uma consideração ministro Og naquilo que nós tínhamos em observação na verdade não chegamos nem a divergir porque eu entrei em contato com vossa excelência e passei não eram objeções mas sugestões que tinha a agregar ao voto de vossa excelência de forma presidente que o ministro Og então vai comandar agora aqui no item 27 o julgamento pelo item 27 então a palavra ao ministro Og por favor senhora presidente senhoras e senhores ministros isso é que é isso perfeito bom eu vi obviamente a matéria é uma matéria de intenso interesse desta casa seja do ponto de vista da corte especial seja das turmas notadamente as turmas de direito público de respeito a compreensão sobre a improbidade administrativa com a releitura zarada da nova redação da lei há um cuidado no voto vista do ministro Mauro Campo com os termos que emprega é uma uma leitura bem atenciosa prevenindo que interpretações equívocas possam causar qualquer mal entendido na comunidade jurídica sobre a desafiadora aplicação do tema 1199 do STF a aplicação do referido tema a propósito assume contornos absolutamente diversos quando realizado no exame de conformidade do recurso extraordinário que é o âmbito da minha atuação como vice-presidente estritamente vinculado pelas teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e quando realizada na análise de um recurso especial que conta com outras possibilidades de apreciação da legislação federal tarefa já dito aqui sob encargo das turmas de direito público eu adianto que dada a concordância geral expressada pelo eminente ministro Mauro Campbell não será difícil encontrarmos o equilíbrio redacional com decote do que for necessário bem como estabelecendo as particularidades da apreciação feita ao exame dos recursos extraordinários o objetivo do que decinei no voto apresentado originalmente no recurso em apreço não foi de avançar em alguma questão diversa da aspas verificação sobre a existência ou não de condenação a partir do elemento anímico culposo nos termos da afetação e julgamento do precedente de aspas como salientou o ministro Mauro Campbell em seu voto visto em verdade foi a própria especificidade da apreciação realizada no contexto da viabilidade do recurso extraordinário que tornou necessária aquela menção como espero tornar mais claro nessa oportunidade atualmente pode-se falar em exame de viabilidade do recurso extraordinário como um gênero do qual seria uma espécie de juízo de conformidade e o juízo de admissibilidade do recurso no caso do tema 1199 o STF afirmou de modo expresso a irretroatividade geral das novas disposições da Lia ressalvando apenas a hipótese de retroação aos aspas atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei porém sem condenação transitada em julgado não obstante tem sido amplo o número de pedidos feitos pelos particulares que são partes dos processos em que apurados atos de improbidade administrativa vinculando alegações adicionais acerca da retroatividade nos desdobramentos de recursos extraordinários advogando a incidência não somente das testes mas também de outros entendimentos que esperam fazer prevalecer ainda que não abordados no precedente vinculante em questão matéria que a partir do final de agosto será da especial apreciação do eminente ministro Felipe Salomão é o que ocorre por exemplo nos casos em que a presença do dólar específico não foi afirmada pelas instâncias ordinárias nos quais combativos advogados passaram a pleitear a aplicação do que entendem decorrer da nova lia mesmo em autos de cujos recursos especiais não se chegou a conhecer por isso em casos tais em que muitas vezes o recurso extraordinário já se encontrava suficientemente resolvido pela aplicação dos donos corriqueiros como o 181 do STF aplicável quando não conhecido do recurso especial ou 339 do STF incidente quando infundadas as alegações sobre falha na fundamentação no acórdão proferido por este tribunal fez-se necessário até em atenção ao princípio da cooperação registrado registrar alguns esclarecimentos sobre a inaplicabilidade do tema 1199 vale dizer todas as considerações feitas nesse contexto limitam-se a realização de verdadeira distinção de modo a dar as partes peticionantes resposta jurisdicional completa sobre a impossibilidade de que o tema 1199 socorra suas pretensões quando não contidas nos limites das teses fixadas pelo STF nas quais repita-se houve uma única hipótese de retroação nesse ponto dois aspectos merecem especial relevo quanto as considerações constantes em voto anterior entendidas pelo ministro Mauro Campbell como desdobramento do aspas escopo de atuação do STJ nessa fase processual elas possuíam o objetivo de apenas esclarecer sobre o alcance das teses fixadas pela Suprema Corte como referido em nada interferindo na apreciação que cabe ao Superior Tribunal de Justiça fazer na interpretação da lei federal eu transcrevo aqui passagem de voto vista e adiante vou logo na página 4 do voto a dizer que o objetivo como espero deixar mais claro foi o de evidenciar a razão pela qual a tese em questão não se revela capaz de interferir na solução do caso dos autos o segundo aspecto de relevo é a natureza da apreciação realizada pela Corte Especial do STJ sobre o acerto ou desacerto de decisão que nega segmento a recurso extraordinário análise sempre vinculada pelo que ficou deliberado pelo STF no paradigma de determinado tema em casos tais nos quais a deliberação deste Tribunal Superior se limita à apreciação da conformidade de certo julgado com algum dos temas da repercussão geral ou como no caso dos autos se dá sobre a inviabilidade da aplicação do tema 1199 não se realiza análise da matéria subaótica infraconstitucional em cotejo com a jurisprudência do STJ sobre a matéria apenas se verificando se nos termos definidos pelo STF encontra-se correta ou não a incidência ou afastamento de certo tema assim e por isso que ressaltei em meu voto original que outras matérias correlatas não foram contempladas no julgamento do tema 1199 do STF como destacado pelo ministro Alexandre de Moraes nas ponderações que antecederam o seu voto no referido paradigma cujo teor transcrevi na ocasião destaco ainda a impossibilidade de se ampliar no juízo de viabilidade do recurso extraordinário do que o STF fixou no tema 1199 por exemplo a fim de alcançar as condutas não mais previstas na atual redação da LIA em razão da eventual atipicidade do superveniente haja vista as armarras constantes do artigo 1030 do CPC com essas considerações visando evitar dificuldades na interpretação do entendimento exarado no voto anteriormente proferido eu acolho as ponderações do ministro Mauro Campbell fecidas em seu valoroso voto visto tão somente para ajustar a redação do voto original sem alteração do resultado a fim de adotar a exata redação constante no item 3 da tese firmada no julgamento do tema 1199 do STF e suprimir os pontos indicados como passíveis de causar interpretação equívica do que veio a ser definido nestes autos e aqui eu trago uma sugestão o voto é obviamente pela ótica que tenho que encaminhar na apreciação da vice-presidência é mais alongado eu resumo a dizer que o juiz de conformação e a lei de improbidade administrativa após o julgamento do tema 1199 reconhece o caráter restrito do juiz de conformação segundo ensinamento dos professores Silvano Flumiga e Frederico Keller transcrevo essa manifestação e digo ainda que no acordo apontado como paradigma nos julgados mencionados ao área 803-568 redator do acordo do ministro Dilmar Mendes em 6 de nove de 2023 apesar de julgado pelo plenário do STF não se observou repercussão geral e não houve votos suficientes para formar a maioria no que tange a razão desse inexistindo fundamento predominante vale rememorar que o recurso extraordinário que originou o agravo no RE 1452-533 foi interposto contra a corda um profilido pelo tribunal de segundo grau no qual houve apreciação do mérito da controvérsia e análise de provas hipótese diversa do caso presente cujo recurso especial não ultrapassou os requisitos da admissibilidade analiso a matéria mais detidamente e concluo dizendo que eu acolho as valorosas observações do ministro Mauro Campos para suprimir os itens 5 e 6 da emenda do aditamento do voto anteriormente proferido bem como dos respectivos trechos de fundamentação de modo a afastar qualquer interpretação equívica sobre o alcance de deliberação realizada no juízo de conformidade do recurso extraordinário e nego assim provimento ao agravo interno é o que penso devo retificar o voto originalmente apresentado e é assim que voto senhora presidente senhoras e senhores ministros posso só fazer uma indagação com a adaptação com a adaptação desse resultado dessa matriz a todos os demais então eu só tenho agora uma indagação anteriormente dava parcial acolhimento ou era total sem efeitos modificativos agora é nego provimento não somente retiro dois itens aqui não há maior movimentação o resultado desse é o mesmo provimento é o mesmo agravo que nega provimento você me permite claro é porque tem embargo de declaração também perdão esse é agravo é porque um é agravo interno outros são embargos eu havia também destacado mas tirei o destaque o resultado não muda é apenas uma modificação para retirada de dois parágrafos como o eminente relator está dizendo e o ministro Mauro confirma porque aqui nós estamos em recurso extraordinário e vai subir para o Supremo e o Supremo vai interpretar com toda propriedade o tema ou vai ler reler o tema 1199 eu estou acompanhando estão todos de acordo então no número 27 vamos começar por ele após o voto retomando o julgamento após o voto do ministro og retificando em parte o voto ajustando a proposta do ministro Mauro Campo Del Marques que havia pedido vista a corte por unanimidade de votos negou o provimento ao agravo interno quanto aos demais que são embargos de declaração que vão do número 20 ao número 26 neste também retomado julgamento após o voto do ministro Rogério Fernandes retificando em parte o seu voto original no que foi acompanhado pelo ministro Mauro que pediu vista e dos demais colegas ficou o resultado o resultado ficou acolhido em parte acolhidos em parte os embargos de declaração sem efeitos infringentes apenas para integralizar o julgado com fundamentos isso há uma questão que no número no 16 no número no 16 tem ministro Falcão e ministro Salomão em todos estes casos vossas excelências não estavam no momento se dão por habilitados para votar ministro Falcão não sim acompanha o relator e o ministro Falcão nesse caso eu não vou votar com esses é que o ministro Salomão e o ministro Falcão não haviam participado esse julgamento agora já daram do ministro agora já é outro não, não, não nesses casos que nós estamos julgando a doutora Vânia me alerta que o ministro Salomão não havia participado mas ele se dá por habilitado no início do julgamento o ministro Falcão não estava mas não se dá por habilitado você vai votar? é o 20 a 26? 14 isso presidente pois não a matéria parece que eu vou acompanhar o relator acompanhar o relator então por votação unânime dando-se habilitados os ministros Francisco Falcão e o ministro Luiz Felipe Salomão agora vamos ao recurso repetitivo ministro Mauro vossa excelência é relator de quatro recursos o RESP 20-06-96-10 20-43-826 20-43-887 e 20-44-143 pois não senhora presidente este nós teremos sustentação oral do doutor Felipe Sestrem pela parte recorrente que é o município de Joinville e depois de Amigos da Corte divididos os respectivos tempos dando cinco minutos para cada um então nós teremos doutor Ronaldo Veiga doutora Márcia Franco doutora Gabriela Lima doutor Luiz Guilherme Delore doutor Roberto Gomes e doutora Ania Ana Beatriz Presgrave então cada qual tirando o recorrente terá cinco minutos seja por videoconferência ou presencialmente para sustentação então posso indagar se podemos dispensar o relatório ministro Mauro pode senhor presidente por favor indago a todos se podemos dispensar o relatório sim então eu vou passar a palavra desde logo ao doutor Felipe para a sua sustentação oral Boa tarde iniciando os cumprimentos cumprimento excelentíssima senhora ministra presidente Maria Tereza de Assis Moura excelentíssimo senhor ministro relator Mauro Campo Melmarques o excelentíssimo senhor subprocurador da república os demais colegas advogados e servidores dessa casa o caso em questão é um recurso especial que debate o fundo a prescrição intercorrente em execução fiscal uma taxa municipal e nesse debate houve a suscitação de uma inconformidade na aplicação do repetitivo 566 a 571 do STJ relacionado a prescrição intercorrente e o município controverteu isso ao longo da apelação cível chegando num desprovimento monocrático que levou a um agravo interno do 2021 e nesse agravo interno houve a fixação da multa do 2021 parágrafo 4º de forma sumária sob a alegação de que controvertendo recurso repetivo aplicado ao caso haveria incidência dessa penalidade processual o município recorre apresenta recurso especial alegando no mérito na tese de fundo a inaplicabilidade da forma como posicionada pelo Igrejo Tribunal de Justiça de Santa Catarina do precedente qualificado 566 do STJ e especificamente com relação à multa o município sustenta que a multa é inaplicável a esse tipo de situação justamente porque o município busca um juízo de conformidade sobre a forma pela qual é aplicada a multa processual e mais do que isso sobre a forma pela qual o precedente é aplicado nesse caso o município sustenta que a aplicação sumária da maneira como ocorreu sem um juízo de dolo ou um juízo de admissibilidade do argumento ela seria inadequada justamente porque a exemplo que acontece com o repetitivo 434 do STJ haveria necessidade do julgador incorrer e avaliar concretamente a existência de um prejuízo processual à tramitação do feito ou seja uma manifesta inadmissibilidade ou temeridade do argumento citado nesse caso concreto repito o município de Joinville deduziu de maneira correta o argumento suscitou inaplicabilidade arguindo-se que no caso não haveria a incidência do repetitivo da forma como pontuada e portanto não haveria a possibilidade de incidir a referida multa processual reforço ainda que no caso tratamos especificamente da multa e não da avaliação sobre a tese em si aplicação da prescrição intercorrente ou não na origem mas com relação a multa esse é um julgado relevante para o município de Joinville e como um ponto para a advocacia pública brasileira porque diz respeito justamente a possibilidade dos recorrentes massificados a exemplo Joinville que é titular de mais ou menos 15% do acervo de execução fiscal do estado de santo catarina a permitirem veicular teses jurídicas relacionadas a aplicação de precedentes qualificados e no caso desenvolver a jurisprudência o município sustenta com relação a proposta de fixação de tese primeiro que um intuito de aperfeiçoamento do sistema não só vinculado a distinguishing ou overruling o município não sustenta que apenas nessas hipóteses não seriam aplicáveis as multas processuais sobretudo a multa do 2021 parágrafo 4 mas o município também sustenta que havendo uma impugnação um juízo da não conformação da não adequação da forma pela qual o precedente qualificado é aplicado também não seria possível aplicar sumariamente a multa a exemplo que acontece com a 3-4 e no segundo momento o município sustenta que justamente a lógica do agravo interno é levar a colegialidade à discussão e esgotar a instância processual permitindo que o órgão responsável o órgão que tem a propriedade para avaliar a extensão ou não do repetitivo se manifeste e por esse motivo não haveria lógica de aplicar de forma sumária como aconteceu na origem a fixação da multa processual por essas razões o município pede o provimento do recurso especial afastando-se a multa processual e devolvendo-se também a matéria quanto à inadequação ou adequação da aplicabilidade do precedente qualificado com relação à prescrição intercorrente para avaliação no órgão competente muito obrigado Sérgio vamos passar então a sustentação oral do doutor Ronaldo Veiga também por videoconferência obrigado excelentíssimo presidente saúdo a presidência saúdo o excelentíssimo senhor relator demais ministras e ministros presentes ilustre e representantes do Ministério Público Federal primeiro de tudo excelências o Instituto Brasileiro de Direito Processual agradece a oportunidade de colaborar com essa corte na fixação de uma tese num tema tão importante como é o tema 1201 um tema importante para o ordenamento processual e especificamente para o sistema de precedentes a questão jurídica do tema foi afetada em duas partes a primeira parte se deve ser aplicada a multa ao agravo interno na hipótese de acordo recorrido fundado em precedente qualificado a segunda parte se deve ser aplicada a multa ao agravo interno que requer a distinção ou alega o uso indevido ou incorreto do precedente qualificado primeiro de tudo excelências o IBDP parte da premissa de que se está cogitando da aplicação automática da multa no caso de configuração da hipótese destacada pelo tema e nesse sentido o IBDP com todo o respeito não pode concordar em relação a primeira questão ou seja aplicação da multa ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática que manteve acordo fundado em precedente qualificado essa hipótese por si só não pode ser motivadora para aplicação automática da multa a parte a nosso ver deve ter o direito a manifestação do colegiado e pelo menos o direito de no agravo interno alegar a distinção ou o uso incorreto ou indevido do precedente além disso excelências na decisão de afetação o excelentíssimo senhor relator destacou que esse tema o tema 1201 é um desdobramento do tema 434 e no tema 434 essa corte assegurou o direito ao agravo interno especificamente porque é um direito à manifestação do colegiado e um direito ao esgotamento da instância no caso o agravo interno interposto na origem para viabilizar o recurso aos tribunais superiores nós pensamos que a situação aqui é um pouco assemelhada com a do tema 434 por quê? porque se for sancionado o agravo interno apenas porque a decisão monocrática se baseia em precedente qualificado a parte não terá como esgotar a instância e em certos casos não terá como interpor o recurso extraordinário por essas razões o IPDP entende na primeira questão que não deve ser sancionado o agravo interno apenas porque ele foi interposto contra uma decisão que se funda em precedente qualificado quanto a segunda parte da questão ou seja se deve ser aplicada a multa ao agravo interno que alega a distinção por mais razão o instituto entende que não deve ser aplicada a multa a distinção a alegação de distinção está prevista no CPC especificamente nos incisos 4 me perdoem 5 e 6 do parágrafo 1º do artigo 489 a alegação de distinção faz parte da dinâmica do sistema de precedentes e é muito saudável ao tribunal diante de uma alegação de distinção feita no caso por meio do agravo interno ter a oportunidade de interpretar novamente o seu precedente qualificado e não raras vezes trazer novos elementos para a compreensão e definição do precedente além disso nós devemos lembrar que o agravo interno aqui no STJ tem sido objeto de condenação e honorários de sucumbência recursal no caso de desprovimento a sucumbência recursal tem funcionado como um freio para eventuais protelações então sem nos alongar mais o IBDP pede que não deva ou não seja fixada a multa automática na tese do tema 1201 muito obrigado excelências muito obrigada eu passo agora para a doutora Márcia Maria Macedo Franco por videoconferência boa tarde a todos excelentíssima senhora ministra Maria Tereza Moura presidente do colenso pelo Tribunal de Justiça excelentíssimo ministro Maru Campos relator do processo na pessoa de quem cumprimento todos os ministros e ministras integrantes da corte especial excelentíssimo senhor representante do Ministério Federal senhores senhoras servidores da casa a matéria posta é de negado repercussão e interesse dos estados que demandam e são demandados muitas vezes por órgãos de representação coletiva como associações e sindicatos nas mais diversas áreas e instâncias do poder judiciário defendendo o interesse público podendo serem considerados assim como litigantes audituais o atual entendimento vacilante acerca das circunstâncias da aplicação da multa do artigo 1021 parágrafo 4 é extremamente prejudicial para a fazenda pública seja pela quantidade quanto pelos valores que tal gravame pode atingir notadamente nas causas de alto valor econômico como os litígios fiscais e os de fornecimento de tratamento médico hospitalar e segurança que também atinge a função pedagógica da referida multa portanto o tema 1201 traz a reflexão não só dos limites e eventuais abusos do direito ao recurso mas a própria função uniformizadora das instâncias superiores que está alicerçada no princípio da colegialidade o artigo 1021 do CPC prevê a possibilidade de interposição do agrado interno de dessa monocrática proferida por relator com vistas a provocar uma revisão do julgamento pelo órgão colegiado assim o agrado interno está previsto no nosso ordenamento jurídico pátrio como como a expressão do princípio da colegialidade e do devido processo legal nossa apagou aqui seguindo atestada previsão legal do agrado interno com muita forma de reverter dessa monocrática do relator e por vezes do presidente do vice-presidente em alguns casos vê-se que o parágrafo 4º do artigo 1021 apresenta-se como contraponto a possibilidade de utilização do recurso de forma indiscriminada pelos sucumbentes estabelecendo uma sanção para quem abusar desse direito assim é importante debruçar-nos na busca de parâmetros para aplicação da multa do artigo 1021 tentando delimitar se não de forma exata ao menos um alcance aproximado da expressão manifestamente inadmissível ou manifestamente procedente e tal tarefa não é fácil excelências pois tratam-se de conceitos indeterminados dos quais necessitam uma comotação da doutrina e jurisprudência pátria embora esticolendo o STJ já haja pacificado a questão a deixar claro que a aplicação da multa prevista no citado dispositivo não é automática nos casos de improvimento do agravo por votação unânime exigindo-se uma análise individual do caso concreto por decisão fundamentada tal compreensão ainda encontra resistências em alguns tribunais pátrios assim rapidamente acerca do conceito de manifestamente inadmissível temos que observar tão somente se o recurso observou os pressupostos genéricos relacionados com cabimento legitimidade interesse recursal tempestividade e irregularidade formal lembrando que a doutrina pátria advoga sempre que a ausência do pressuposto recursal puder ser constatada de plano sem dificuldade estará configurada manifestamente inadmissibilidade também este colente essa cor superior já tem um entendimento assentado segundo o qual o recurso que insiste em não atacar especificamente o fundamento da decisão recorrida seguidamente é manifestamente inadmissível já do tocante ao conceito de manifestamente improcedente devemos ter em mente a lição do ministro Luiz Fux para quem o recurso é instrumento jurídico processual através do qual a parte ou outra autorizada por lei pleiteia voluntariamente o reexame da decisão com o fim de modificá-la caçá-la ou integrá-la nesses termos a raciocínio do recurso seria a modificação a integração ou a caçação em determinada decisão onde manifestamente procedente seria o recurso que não detém a capacidade de atingir tais desígnios na específica na específica hipótese pós-pacificação assim o agravo deveria ser considerado manifestamente procedente somente quando sustentasse tese contrária enunciada ou súmula ou precedente jurisprudencial qualificado sem se preocupar em demonstrar as peculiaridades do caso concreto que justificam a distinção ou em evidenciar a superação do padrão decisório pelo advento de novas condições jurídicas sociais ou econômicas ou verruling também o estado do Piauí protesta pela necessidade de aplicação do mesmo raciocínio utilizado por esta comenda corte doutora só uma coisa o seu tempo já está esgotado se pudesse fazer o favor de concluir pois não então o estado do Piauí em razões que aproveitam todos os estados que foram admitidos como a Amicicure no presente processo postula a fixação da segunda tese para o tema 1201 abre astas não se aplica a multa prevista no parágrafo 4 do artigo 1021 do CPC quando a grave interna aponta as razões para a indevida e incorreta aplicação da tese firmada em sede de precedente qualificado ainda que o recurso seja desprovido por unanimidade fecha muito obrigada pela atenção muito obrigada doutora passo agora então a palavra doutora Gabriela Lima que está presencial boa tarde boa tarde doutora boa tarde eu cumprimento a excelentíssima excelentíssima ministra presidente Maria Tereza de Assis Moura estendo meus cumprimentos aos demais ministros dessa corte especial ao representante do ministério público e a todos os presentes hoje eu venho à tribuna como amico escuro e representante da APPC Associação Brasiliense de Direito Processual Civil que é formada por membros das mais variadas carreiras jurídicas e que a gente tem como finalidade de debater e aperfeiçoar o direito processual civil e eu chamarei a atenção para três pontos a impossibilidade da aplicação automática da multa eu acho que essa é a grande preocupação dos advogados que estão acompanhando esse tema inclusive de alguns colegas que já fizeram suas intervenções a observância ao princípio do acesso à justiça e a possibilidade do agravante questionar a aplicação de precedente ao caso concreto por meio do overruling e a APPC entende que é direito do jurisdicionado recorrer de decisões monocráticas por meio do agravo interno que é um direito garantido pelo princípio do acesso à justiça e o mérito desse agravo interno pode questionar a aplicação de precedente qualificado ao caso concreto sendo que quando houver essa discussão esse recurso não deve de pronto ser julgado manifestamente inadmissível ou improcedente apenas por se tratar de precedente qualificado a APPC reconhece que é ônus do agravante fazer a sua parte no recurso e demonstrar a adequada dialeticidade entre o caso concreto e o precedente qualificado apresentando a distinção a revisão e a superação dos precedentes inclusive um colega também já mencionou mais cedo que a adequada aplicação do precedente é importante para perfeiçoar o nosso sistema de precedentes e a APPC entende que a discussão aqui é sobre a correta aplicação que deve incidir em recurso protelatório ou que de maneira deliberada contraria precedente qualificado e não em um recurso que busca ser distinto daquele precedente e aí por fim para contribuir com o debate a APPC pede vênia para sugerir algumas inclusões no texto da questão submetida a julgamento atualmente o texto está da seguinte forma número 1 aplicabilidade da multa prevista no parágrafo 4º do artigo 1021 do CPC quando acorda um recorrido baseia-se em precedente qualificado e a partir daqui vem a nossa contribuição desde que analisada por meio de decisão fundamentada a dialeticidade entre o caso concreto e o precedente qualificado demonstrando-se de forma clara que a interposição do recurso tenha sido abusiva ou protelatória número 2 atualmente o texto está da seguinte forma possibilidade de se considerar manifestamente inadmissível ou improcedente agravo interno cujas razões apontam a indevida ou incorreta aplicação da tese firmada em sede de precedente qualificado e a partir daqui a contribuição da BPC quando o agravante não apresentar a devida dialeticidade entre o caso concreto e o precedente qualificado e essas são as nossas contribuições da BPC muito obrigada pela atenção obrigada doutora agora eu passo ao doutor Luiz Guilherme Delori boa tarde excelência boa excelência me ouve bem sim perfeito boa excelência tem a palavra muito obrigado senhora presidente Maria Tereza na pessoa de quem cumprimento a todos nessa sessão e que eu tive a honra e o privilégio de ser aluno na graduação longínco década de 90 não faço questão de fazer essa menção a vossa excelência o longínco é por minha parte excelência não por favor da parte de vossa excelência excelentes aulas de processo penal no passado mas estamos aqui como representante do CEAPRO centro de estudos avançados de processo e agradeço ao ministro Campbell por ter deferido a participação do CEAPRO que reúne mais de 200 processualistas de todo o Brasil para que a gente possa como amigo escuro e contribuir para esse debate na linha dos que me antecederam serei bastante breve não vou me alongar mas apenas destacar alguns pontos que me permitam que parecem ser relevantes aqui nós temos a previsão do 1021 parágrafo 4 no sentido da aplicação da multa no que se refere a um sistema pensado pelo legislador em que o julgamento monocrático seria efetivado somente nas hipóteses específicas previstas do 932 especificamente no mérito inciso 4 inciso 5 com precedentes vinculantes e aqui ilustres julgadores é importante relembrar que o 557 do código antigo ele dava a possibilidade do julgamento monocrático exclusivamente com base em jurisprudência dominante essa menção à jurisprudência dominante não foi repetida no âmbito do 932 porém ela foi via construção jurisprudencial sumular ela constou da súmula 568 do STJ isso causou uma situação não inicialmente imaginada pelo legislador no sentido de ser possível um julgamento monocrático sem que haja um precedente efetivamente debatido nos termos do previsto pelo 932 então me permitam destacar que essa distinção principalmente a partir da súmula 568 do STJ que apesar da súmula ser exclusiva na sua redação para os julgamentos no âmbito do STJ isso se reproduz no âmbito dos tribunais intermediários seja os TRFs ou os TJs e nós temos hoje no Brasil uma situação de julgamento monocrático não apenas nas hipóteses específicas e como mencionado pelos colegas anteriores isso tem provocado aplicação de multa o que causa um descompasso nessa situação relacionada aonde nos inserimos então me parece que a súmula 568 o julgamento monocrático sem que exista esta menção a este ponto de não ser o precedente previsto no código mas sim o precedente com base de jurisprudência dominante seria talvez o principal problema relacionado a aplicação automática da multa prevista no 1021 parágrafo 4 mas não significa isso dizer que a multa não deva ser aplicada óbvio que a gente deve buscar para ter coerência no nosso sistema que haja a aplicação da multa em quais situações quando comprovada má fé mas aí dependendo por óbito de fundamentação seguindo a regra do 489 do código 93 da Constituição quando houver um precedente vinculante repito ressalvada a súmula 568 do STJ em um repetitivo IRDR IAC e a parte pura e simplesmente impugnar a decisão monocrática sem trazer uma distinção ou uma superação e da mesma forma algo que é um problema no cotidiano porém sabemos bem disso se houver a impugnação da decisão monocrática recorrida sem observar o princípio da dialeticidade inclusive expressamente mencionado no 932 então ilustre julgadores especificamente ilustre relator ministro nesse sentido é a contribuição que o CEAPRO centro de estudos avançados de processo traz como amicoscure para a corte especial muito obrigado pela atenção muito obrigada o último advogado doutor Roberto Alves Gomes doutor boa tarde com a palavra excelentíssima senhora ministra presidente coleta da corte especial excelentíssima senhora ministra excelentíssima senhores ministros membros desta corte aqui um cumprimento na pessoa do presidente ministro Mauro Campos excelentíssima senhora super-operador-geral da república e excelentíssimas advogadas e servidores que acompanham a presença de sessão a união vem aqui a tribuna na qualidade de amigos cura e tentar contribuir ao debate no tocante ao tema repetitivo número 1201 e já peço bem os eminentes ministros para tentar ser um pouco breve até tendo em vista os antecedentes excelentes oradores que já trouxeram muito bem contribuição vários pontos que vou aqui trazer mas o que a união vem destacar no tocante já o primeiro ponto da controvérsia do tema 1201 é no sentido de que a aplicabilidade da multa a grave interposto contra a decisão fundada em precedentes qualificados ela deve ser realizada com alguns temperamentos e quais são eles o primeiro ponto que já foi também bem destacado é a impossibilidade dessa incidência automática da multa tão somente pela mera improcedência em votação unânima sendo assim imprescindível que a improcedência ela seja flagrante ela seja evidente de modo a demonstrar que a mera interposição daquele recurso já se qualifica como uma medida atentatória como uma medida protelatória uma medida abusiva pela parte e nesse ponto já foi inclusive objeto de aprovação de enunciado em fórum permanente dos processos realistas civis e vem inclusive sendo reiteradamente decidido por esta colenda Corte Superior e cito aqui como exemplo o agravo interno do ERESP número 1.120.356 eu destaco que nós estamos aqui tentando desprestigiar a força vinculante dos precedentes qualificados longe disso estes são dever importantes e devem ser respeitados não somente pelos jogadores como também pelas partes tendo em vista sua valorosa contribuição no sentido da maior racionalidade eficiência e uniformidade da solução das controvérsias repetitivas ocorre excelências que não se pode ouvidar que teses firmadas em precedentes qualificados elas podem também ser indevida ou incorretamente aplicadas a casos concretos ou até mesmo superadas por mudanças supervenientes de fato ou de direito assim as decisões fundamentadas em precedentes qualificados elas não prescindem de mecanismos de correção e impugnação pelas partes sendo assim a multa ao agravo interno ela não pode se dar é o que a União vem defender tão somente pela fundamentação da decisão agravada mas sim pelo conteúdo do agravo interposto o que nos leva ao segundo ponto da controvérsia e que já antecipa aqui o posicionamento da União no sentido da impossibilidade de incidência da multa na hipótese em que é realizada o distinguish ou o overrun e como eu tenho dito a manifesta inadmissibilidade ou a manifesta improcedência do agravo interno ela deve ser aferida com base no seu conteúdo e aqui considerando o dever de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada dever este que quando estão se tratando de uma decisão que é lastreada em precedente qualificado ele perpassa pela aplicação pela utilização da parte autora de algumas técnicas que já foram aqui muito bem destrinchadas pelos oradores anteriores basicamente que é o distinguish e o overrun sendo assim a incidência da multa ao agravo interno que impugne de forma específica e fundamentada a aplicação da tese firmada em precedente mediante a utilização das técnicas de distinguish ou overrun ela não deve ser aplicada porque aqui a parte está exercendo o seu direito de recorrer o seu estado utilizando-se de um mecanismo de não só de controle como de aperfeiçoamento do sistema dos precedentes qualificados por fim há de se considerar ainda excelências que a interposição do agravo interno ela se faz necessária por vezes para se promover o esgotamento da instância recusal atual e viabilizar assim o acesso às instâncias superiores às instâncias especiais e à instância extraordinária nesse ponto trago inclusive que esta própria guerra de apoio especial também sobre a relatoria do eminente ministro Mauro Campo e o Marx analisando controvérsia semelhante do tema repetitivo número 434 firmou tese afastando a incidência da multa agravo interno prevista no artigo 557 parágrafo 2º do CPC de 73 quando o agravo interno quando o agravo interposto ele é ele tem por objetivo exaurir a instância recursal ordinária a fim de permitir a interpoção dos recursos especial e extraordinário e onde o exposto a União vem aqui defender que vem aqui destacar que entende ser possível a aplicação da multa prevista no artigo 1021 parágrafo 4º do CPC nos casos de aplicação de precedente qualificado ressalvados as hipóteses no qual o agravo interno impugina especificamente o fundamento da decisão agravada relacionada à incidência do precedente qualificado mediante a utilização das técnicas de distinguish e overruling e quando o agravo interno foi interposto com o objetivo de exaurir a instância recursal a fim de permitir o acesso às instâncias superiores eu agradeço aqui a atenção expedida por vossa excelência muitíssimo obrigado doutor eu devolvo então a palavra ao relator ministro Mauro senhora presidente agradeço a vossa excelência aos eminentes advogados e advogadas com a satisfação ouvir a sentação oral que contribuíram sobremaneira para esse julgamento e senhora presidente farei a leitura da emenda que ela também é desafiadora não é vamos dizer assim o modelo ministro Barroso que ele pretende agora mas vamos o tema o tema merece e exige essa essa pormenorização toda a orientação desta corte pacificou-se no sentido de que a aplicação da multa prevista no parágrafo 4º do 2021 não é automática é necessário que o recurso seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno por si só não justifica a imposição de penalidade há um certo nível de discricionariedade para se declarar o agravo interno como manifestamente inadmissível ou improcedente a condenação ao pagamento de multa prevista no parágrafo 4º do 2021 pressupõe decisão fundamentada flucrada nas peculiaridades do caso concreto quanto ao significado da expressão precedente qualificado pode-se extrair do disposto no artigo 927 3 ou seja refere-se aos acórdãos em incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinários e especial repetitivos o preceito legal referido estabelece que os juízes e tribunais deverão observar os acórdãos em incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinários e especial repetitivos esses modos especiais de julgamento proporcionam maior previsibilidade e segurança jurídica contudo isso só é alcançado com o efetivo respeito às decisões cito aqui senhora presidente trecho de Guilherme Luiz Guilherme Marinoni e vou me abster da leitura desse trecho da emenda para dizer mais adiante que no regime do CP773 o STJ pacificou orientação no sentido de que eu agravo o interposto contra a decisão monocrática do tribunal de origem com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária a fim de permitir a interposição de recursos especial e do extraordinário não é manifestamente inadmissível ou infundado motivo pelo qual inaplicável a multa que era prevista no 557 parágrafo segundo do código revogado ainda que o escopo do agravo interno seja viabilizar a interposição de recursos aos tribunais superiores exaurimento de instância portanto não se pode ouvidar que os recursos especial ou extraordinário terão segmento negado quando o acordo recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior proferida em sede de recurso extraordinário ou especial submetido ao regime dos recursos repetitivos consequentemente o simples argumento de que se pretende o exaurimento de instância por si só não é suficiente para que seja reconhecida a ilegalidade da multa diante desse quadro revela-se necessária a revisão do tema 434 do STJ registre-se que o precedente qualificado autoriza tanto a improcedência liminar do pedido pelo juízo singular quanto o julgamento monocrático pelo relator os tribunais admitir-se a interposição de recursos em face de decisão baseada em precedente qualificado especialmente quando não há nenhuma sinalização de alteração do precedente implica negar a própria finalidade de sua criação assim o respeito ao precedente qualificado é regra de observância obrigatória entretanto reconhecer que inexiste ilegalidade ao se declarar manifestamente improcedente agravo interno que impugna decisão baseada em precedente qualificado para fins de aplicação da multa prevista no parágrafo 4 do 2021 não impõe que o órgão colegiado sempre declare manifestamente improcedente agravo interno interposto contra esse tipo de decisão em se tratando de penalidade a aplicação deve ser proporcional o título a título de exemplo é comum em questões tributárias o questionamento de acordo proferido sob o regime de recursos repetitivos no superior tribunal de justiça perante o supremo tribunal federal trata-se de matéria amplamente regulamentada pela constituição federal admitindo ao menos em tese a viabilização do recurso extraordinário nesse cenário reconhecida a inexistência de repercussão geral não é recomendável a imposição da penalidade em sede de agravo interno ainda que a decisão recorrida esteja amparada em acórdão vinculante do superior tribunal de justiça um outro exemplo que ajuda a elucidar o tema é a pendência de julgamento do tema 1255 do supremo tribunal federal que trata da possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação da causa ou proveito econômico da demanda forem exorbitantes a despeito das teses firmadas no âmbito do superior tribunal de justiça inclusive por esta corte especial acordam vinculante considerando o reconhecimento da repercussão geral a aplicação da multa relativa ao agravo interno não é recomendável nos casos análogos assim pode-se afirmar que inexiste ilegalidade ao se declarar manifestamente um procedente agravo interno que impugna decisão baseada em precedente e qualificado para fins de aplicação da multa prevista no parágrafo quarto do mil e vinte e um ressalvados os casos em que a aplicação da multa não é recomendável verbo e graça e acordo vinculante proferido pelo tribunal local e recurso especial repetitivo pendente no STJ acordo vinculante proferido pelo STJ e pendência de julgamento da repercussão geral pelo STF por outro lado em se tratando de decisão do relator baseada em precedente qualificado a alegação de distinção deve ser formulada na primeira oportunidade assim como ocorre com o pedido de distinção previsto tem que corrigir isso aqui de distinção previsto no artigo mil e trinta e sete parágrafo oitavo e seguinte do CPC cabe ressaltar que é ônus da parte demonstrar a existência de distinção em consonância com o enunciado nove da Escola Nacional de Formação e Aperfeição de Magistrados Infam essa demonstração deve ocorrer de forma fundamentada de modo que é descabida a simples alegação de indevida ou incorreta aplicação de tese firmada em sede de precedentes qualificado assim inexiste ilegalidade em se considerar manifestamente inadmissível ou em precedente agravo interno cujas razões apontam a indevida ou incorreta aplicação da tese firmada em sede de precedentes qualificado para fins de aplicação de multa prevista no parágrafo quarto do mil e vinte e um desde que manifesta a inexistência de distinção e ou caracterizado comportamento em desacordo com a boa-fé verbo e graça e abuso de direito de recorrer intuito protagatório etc por outro lado configurada a distinção não há falar em aplicação de multa em comento para fins do artigo mil e trinta e seis seguintes do CPC propõe-se portanto as seguintes teses inexistente ilegalidade ao se declarar improvido a grave interno que impugna a decisão baseada em precedente qualificado para fins de aplicação da multa prevista no parágrafo quarto do artigo mil e vinte e um ressalvados os casos em que a aplicação da multa não é recomendada em se tratando de decisão baseada em orientação de tribunal superior proferir em sede de recursos extraordinário ou especial submetido ao regime dos recursos repetitivos o simples argumento que se pretende o exaurimento da instância por si só não é suficiente para que seja reconhecida a ilegalidade da multa inexistente ilegalidade em se considerar manifestamente inadmissível ou improcedente agravo interno cujas razões apontam a indevida ou incorreta aplicação de tese firmada em sede de precedente qualificado para fim de aplicação da multa prevista no parágrafo quarto do artigo mil e vinte e um desde que manifesta a inexistência de distinção ou o caracterizado e ou o caracterizado comportamento em desacordo com a boa-fé em qualquer hipótese cabe ao órgão colegiado verificar a fundamentação apresentada em sede de agravo interno levando em consideração as peculiaridades do caso concreto para fim de declarar o recurso manifestamente inadmissível ou improcedente esta é a proposição da tese senhora presidente quanto a solução do caso concreto constou expressamente do acordo estou me referindo aqui ao recurso especial dois milhões seis mil novecentos e dez do pará constou expressamente do acordo recorrido recorrido que a decisão monocrática do relator aspas nada mais fez do que aplicar ao caso concreto a orientação emanada da corte de uniformização que por sua vez é guardião da interpretação da lei federal razão pela qual não há que se corrigir se cogitar em conflito entre tema repetitivo novecentos e setenta e três e o texto do novo código e o texto do novo código de propriedade civil fecho aspas registres que ao julgar o tema novecentos e setenta e três o STJ pacificou orientação no sentido de que o artigo oitenta e cinco para o sétimo do CPC não afasta a aplicação do entendimento consolidado na súmula três quatro cinco do STJ de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva ainda que não impugnados e promovidos em disconsórcio desse modo em se tratando de decisão amparada em precedente em precedente vinculante o simples argumento de que se pretende no caso o exaurimento de instância por si só não é suficiente para que seja reconhecida a ilegalidade da multa recurso especial a que se nega provimento Senhora Presidente com a adaptação da tese em cada um dos demais casos também me refiro agora ao recurso especial dois milhões quarenta e três mil oitocentos e vinte e seis procedentes de Santa Catarina em que adaptada a tese aqui também neste caso nega-se provimento ao recurso especial quanto ao caso concreto com as especificidades e em relação igualmente em relação ao dois milhões quarenta e três mil oitocentos e oitenta e sete também provimento de Santa Catarina está se negando provimento ao recurso nos termos da fundamentação e em relação ao dois milhões quarenta e quatro mil cento e quarenta e três de Santa Catarina também feita a aplicação da tese aqui proposta estamos negando provimento ao recurso é como voto Senhora Presidente sim perdão eu estou com uma reunião no CNJ que eu havia avisado a vossa excelência eu cometei uma indelicadeza pedir para antecipar o voto acompanhando o eminente relator já tinha a posição manifestada sobre isso e acompanhei os debates cumprimentos doutores advogados peço licença aos meus pares para poder aparecer a reunião e antecipar esse voto presidente por favor muito obrigado peço licença para me ausentar só cuidado boa tarde estão todos de acordo tente sim ministra Isabel eu peço eu ouvi com atenção os debates e também o minucioso voto do eminente relator mas eu peço licença a sua excelência e aos colegas se não o fizerem antes para pedir vista todos aguardam o voto do eminente Isabel senhora presidente boa tarde senhores ministros senhores ministros senhor subprocurador geral da república senhoras e senhores advogados e advogados servidores e servidores também cumprimento a todos mas me parece que devemos ter realmente maior atenção com este julgamento o cumprimento eminente relator por seu cuidadoso voto mas é preciso que atentemos para o aspecto de que a parte que vem com recurso a um órgão colegiado ela não deve em regra se conformar com decisões monocráticas de relatores ela faz jus a receber um provimento jurisdicional coletivo do órgão competente de acordo com o regimento interno do tribunal para a necessária apreciação de sua inconformação por isso nós tínhamos com muita felicidade editado o tema 434 muito bem referido muito bem referido pelo eminente relator em seu judicioso voto e isso revela que aquele espírito que tinha este colegiado que levou a edição daquele tema era outro diante do que agora propõe o ministro Mauro Campo e o Marques agora estaremos a prevalecer o voto de sua excelência estaremos a estimular a imposição de multas nas instâncias ordinárias essas multas irão certamente proliferar a ponto de que somente uma mudança legislativa poderá recolocar as coisas nos termos previstos daquele tema repetitivo 434 ao meu ver muito feliz que a corte editou que é no sentido de percebermos que quem vem a um ovo colegiado quem vem a um tribunal não vem para receber um novo julgamento monocrático contra o qual se insurgiu perante a instância ordinária mas sim para receber um julgamento colegiado mas eu vou aguardar o pedido de vista que para mim é muito bem-vindo por parte da eminente ministra Maria Isabel Galotti senhora presidente senhora presidente eu também vou aguardar ansioso e com certeza trará mais luzes do que o meu voto modestos votos aqui proferidos o pronunciamento de sua excelência ministra Isabel Galotti mas quanto ao que agora traz aqui também judiciosamente sua excelência ministra agora hoje não eu não estou aqui de forma alguma a cultuar ou a cultivar ou a estimular a proliferação de atribuição de multas eu estou aqui a fazer aquilo que é o espírito do novo Código de Processo Civil respeitar precedentes o Superior Tribunal de Justiça há que ser farol disso nós não podemos sair por aí a dar palestras a pegar a comissão de precedentes aqui do STJ e distribuir para os tribunais todos para determinar que respeita nossos precedentes e chegarmos e o juiz quando cumprir e cumprir o que nós estamos determinando aqui no STJ e julgamos aqui nesta corte especial em recursos repetitivos em precedentes qualificados e dizer que isso de nada vale é isso que eu estou estimulando é que nós respeitemos precedentes e reordenemos o sistema judiciário nos termos não que eu queira ou que eu quero senhor ministro mas nos termos em que o Código de Processo Civil passou a ditar especialmente com a sua matriz esculpida no artigo 927 mas também vou me reservar para trapar um debate mais vou estudar até um pouco mais para que tenha um trabalho um debate à altura da posição de vossa excelência agradeço senhora presidente muito obrigada então eu proclamo o resultado após o voto do relator em todos os casos né não provendo um recurso especial com fixação de tese no senos o voto o que foi acompanhado pelo ministro Luiz Felipe Salomão pediu vista a ministra Maria Isabel Galotti e aguarda alguns demais muito obrigada aos advogados pelas suas sustentações orais obrigado excelência uma boa tarde boa tarde antes de passar a próxima sustentação oral porque será um pouco mais demorada temos condição acho que de alguns casos mais simples ministra Nancy Andrig vossa excelência pediu vista no EARES deixa eu ver se é este é um 11 é porque já mudou tantas vezes aqui o número da ordem 1346027 o ministro Benedito Gonçalves é o relator conheceu dos embargos e deu-lhes provimento vossa silência pediu vista antecipada vossa silência tem a palavra obrigada senhora presidente cumprimento todos os meus colegas e especialmente o ministro Benedito Gonçalves que é o iminente relator desse recurso atenção alguém com o canal aberto já está examina-se embargos de divergência em agravo em recurso especial opostos por pinheiros fundo de investimento e participações multi estratégia em que se pretende a reforma do acórdão posteriormente integrado por acórdão que rejeitou embargos de declaração por ela opostos por meio do qual a quarta turma desta corte negou o provimento ou agravo interno interposto contra a decisão da presidência que não conheceu do recurso especial por intempestividade o voto do eminente relator ministro Benedito Gonçalves deu provimento aos embargos de divergência para afastar a intempestividade e declarar que o órgão fracionário prossiga na análise do recurso aos seguintes fundamentos primeiro que por ocasião da interposição do recurso especial em 17 de outubro de 2017 ainda vigoraria no Superior Tribunal de Justiça o entendimento firmado no agravo no Aresp 137141 de Sergipe Corte Especial segundo o qual era admissível a juntada posterior da prova da existência do feriado local que somente teria sido superado por ocasião do julgamento do agravo interno no Aresp 957-821 Mato Grosso do Sul também da Corte Especial segundo que a recorrida com as suas contra-razões juntou ao processo o provimento CSM 2394 do Tribunal de São Paulo por meio do qual foi instituído o feriado local apontado pela recorrente dia 13 de outubro de 2017 emenda do dia de Nossa Senhora Aparecida de modo que estaria satisfeito o requisito de comprovação da existência do feriado local ao tempo em que realizada a admissibilidade pedi vista para melhor exame da controvérsia a primeira questão preliminar é sobre a inadmissibilidade dos embargos de divergência absoluta dissemelhança fática entre o acordo embargado e o acordo paradigma de início anote-se que a embargante aponta como paradigma apenas o acordo proferido por ocasião do julgamento do agravo interno no Aresp 1.481.810 de São Paulo julgado pela Corte Especial em 20 de agosto de 2021 o objeto desse recurso e de seu respectivo julgamento foi bem definido pelo eminente relator aspas a questão jurídica preliminar posta no presente recurso é bastante relevante e versa sobre a possibilidade de se estender os fundamentos que levaram a modulação dos efeitos da decisão proferida do recurso especial 1.813.684 aos demais feriados locais ou especificamente ao feriado do dia da fundação da cidade de São Paulo não se trata aqui é bom alertar desde logo de alteração do entendimento fixado por esta igreja Corte Especial na questão na questão de ordem suscitada pela ministra Nancy no RESP 1.813.684 de São Paulo mas sim de se verificar se os mesmos fundamentos que levaram a modulação dos efeitos da decisão para o caso da segunda-feira de carnaval podem ser aplicados aos demais feriados locais ou ao menos ao feriado do dia da fundação da cidade de São Paulo e fecho aspas perceba-se que o propósito específico desse julgamento consistiu em definir se a modulação dos efeitos realizada por ocasião do julgamento do ESP 1.813.684 da Corte Especial e a sua respectiva questão de ordem inicialmente limitada à segunda-feira de carnaval poderia eventualmente ser estendida pelos mesmos fundamentos aos demais feriados locais no paradigma pois o entendimento consagrado pela maioria da Corte Especial foi no sentido de que a modulação de ferida realizada no julgamento do RESP 1.813.684 estava limitada ao feriado local da segunda-feira de carnaval eis que se tratava de uma situação fática excepcional que permitia a comprovação diferida da existência desse feriado especificamente em determinado lapso temporal essa foi a questão decidida e esses foram os fundamentos que a sustentaram conforme se depreende do voto vencedor aspas o único propósito da referida afetação regimental era o de verificar se uma específica situação jurídica qual seja o feriado da segunda-feira de carnaval porventura não estaria abrangida pela regra em virtude da sua notoriedade e segue o voto o próprio resultado do julgamento do RESP 1.813.684 inclusive confirma a manutenção da regra fixada no agravo interno no Aresp 957.821 do Mato Grosso do Sul na medida em que a notoriedade do feriado de segunda-feira de carnaval conquanto reconhecida pela maioria dos eminentes ministros que compõem a corte especial não foi suficiente para desobrigar as partes da comprovação de sua existência mas sim somente teve o condão de permitir que as partes comprovassem existência a posterior e ainda assim somente em um determinado lapso temporal que era até a publicação do acórdão do Resp 1.813.684 ocorrido em 18 de novembro de 2019 fim do qual voltou a valer a regra fixada no agravo interno no Aresp 957.821 e segue o acordo o voto a simples razão pela qual não se poderá estender o entendimento fixado no Resp 1.813.684 para outros feriados locais pois está no fato de que a orientação que superou superou momentaneamente a regra geral prevista no Aresp 957.821 é excepcional e se fundou em uma razão específica e ainda diz o voto ao que consta respeitosamente o julgamento do Resp 1.813.684 apenas superou momentânea e excepcionalmente a regra mas não o precedente anteriormente fixado na Corte Especial inclusive porque para recursos especiais e agravos interpostos após 18 de novembro de 2019 data da publicação do acordo a regra que está sendo aplicada é aquela fixada pela Corte Especial no Aresp 957.821 do Mato Grosso do Sul e fecho aspas e sigo no meu voto de outro lado verifica-se que a questão específica suscitada pela embargante a saber se os recursos interpostos após a entrada em vigor do código de 2015 mas antes do julgamento do Aresp 957.821 julgado pela Corte Especial em dezembro de 2017 são regidos pelo entendimento firmado na vigência do código de 73 pelo Aresp 137.141 de Sergipe também julgado pela Corte Especial em 2012 admissível a comprovação posterior ou pelo artigo 1003 parágrafo 6 do código de 2015 que é a comprovação do ato da interposição sob pena de inadmissibilidade essa questão não foi examinada no acórdão embargado com efeito a questão suscitada pelo embargante é de direito intertemporal processual e consiste em definir qual seria a norma jurídica aplicável à hipótese o precedente ou a regra entretanto não há no exame do acórdão embargado nenhuma consideração ou emissão de juízo de valor a respeito deste tema assim como evidentemente não há menção ou exame desta questão no acórdão paradigma de todo modo ainda que se entenda que a questão suscitada pela embargante foi implicitamente decidida pelo acordo embargado que teria afastado tacitamente a aplicação do entendimento firmado no Aresp 137 141 julgado pela Corte Especial repito em 2012 na vigência do código de 73 fixou o entendimento de que era admissível a comprovação posterior fato é que nem mesmo a matéria decidida de forma implícita se assemelharia a questão decidida no paradigma de fato no acordo embargado a questão examinada versou a respeito de direito intertemporal processual perquerindo-se sobre a norma aplicável aos recursos interpostos após o advento do código de 2015 e antes de 19 de 12 de 2017 que foi a data da publicação do acórdão do Aresp 957 821 do Mato Grosso do Sul ao passo que no acórdão paradigma a questão examinada versou a respeito de modulação diferida que fora realizado no julgamento do Aresp 1.813.864 e a sua respectiva questão de ordem que se limitou ao feriado local de segunda-feira de carnaval conforme ratificado no posterior julgamento do Aresp 1.481.810 com a mais respeitosa vênia do eminente relator as questões acima comparadas são absolutamente distintas ademais sublinhe-se que a embargante se baseia para suscitar a suposta divergência em um específico excerto existente no acórdão no Aresp 1.4141.814 181.810 que eu reproduzo aspas essa divergência jurisprudencial todavia perdurou apenas até 20 de novembro de 2017 quando esta corte especial concluiu o julgamento do Aresp 957.821 do Mato Grosso do Sul de que fui relatora para o acordo e no qual se fixou a tese de que novas aspas a jurisprudência construída pelo STJ à luz do código de 73 não subsiste ao código de 2015 ou se comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo recurso ou se considera intempestivo o recurso operando-se em consequência a coisa julgada e fecho aspas e sigo no meu voto todavia a embargante omite que esse excerto não compõe a rácio decidente daquele julgado mas ao revés é mero obter dictum eis que se trata de simples contextualização do panorama oscilante que existia ao tempo em que uniformizada a jurisprudência desta corte no julgamento do Aresp 957-821 do Mato Grosso do Sul dito de outro modo o julgamento do Aresp 957-821 não teve o condão de superar a tese firmada ainda na vigência do código de 73 no Aresp 137-141 de Sergipe por que essa norma de índole precedentalista foi superada pela regra do artigo 1003 parágrafo sexto do código de processo civil de 2015 em vigor desde 18 de março de 2016 razão pela qual o julgamento do Aresp 957-821 do Mato Grosso do Sul apenas teve o efeito de uniformizar a jurisprudência desta corte oscilante até então para a partir da formação de um precedente vinculante direcionar o modo de julgamento dos órgãos fracionários finalmente anote-se também que pelas mesmas razões a segunda questão suscitada pela embargante que for examinada pelo acordo recorrido no sentido de que a juntada posterior do provimento comprobatório da existência do feriado local pela embargada supriria o vício do embargante essa também não foi examinada e decidida sequer tangencialmente no acordo paradigma assim rogando as mais respeitosas vênias ao eminente relator a hipótese é de inadmissão dos embargos de divergência porque dessemelhantes as situações fáticas retratadas nos acordos embargado e paradigma a segunda preliminar aplicabilidade da súmula 168 do STJ jurisprudência consolidada em sentido oposto a pretensão recursal ainda que porventura seja superada a preliminar de inadmissibilidade acima suscitada há uma outra razão para que os embargos de divergência não sejam admitidos que é a incidência a hipótese da súmula 168 do STJ segundo a cal não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acordo embargado nesse contexto anote-se que por ocasião da prolação do acordo embargado não havia mais nenhuma dúvida nem oscilação jurisprudencial nesta corte a respeito da necessidade de comprovação da existência do feriado local no ato de interposição do recurso dirigido a esta corte sob pena de inadmissibilidade com efeito os precedentes relevantes a respeito do tema a saber repetindo novamente o Aresp 957-821 de Mato Grosso do Sul publicado em dezembro de 2017 o Aresp 1.813.864 publicado em 18 de novembro de 2019 e a sua questão de ordem e o recurso especial ainda na questão de ordem foi publicado no dia 28 de fevereiro de 2020 e o Aresp 1.481.810 publicado em 20 de agosto de 2021 grifo são todos eles anteriores ao acordo embargado que somente veio a ser publicado em 8 de setembro de 2022 também por esta razão pois são inadmissíveis os embargos de divergência na medida em que a consolidada jurisprudência desta corte foi corretamente aplicada pelo acordo embargado não sei presidente se devo parar na admissibilidade ou se devo seguir vamos parar na admissibilidade por hora acredito o ministro Benedito se opõe que a gente põe em votação primeiro a admissibilidade e vossa silência eu gostaria de fazer alguma observação ao voto da ministra Nancy sobre o conhecimento sobre o voto que ela deu sobre o não conhecimento se eu estiver votando eu mantenho o conhecimento ótimo então vamos votar a matéria do conhecimento então vamos aqui ministro Benedito é o relator ministro Raul Araújo quanto ao conhecimento apenas vamos votar porque se conhecido votaremos ao mérito eu renovo os cumprimentos a todos já apresentados e a minha tendência era acompanhar o eminente relator mas nessa questão de conhecimento que traz o voto vista do voto vista da eminente Nancy Andrini me parece que fica demonstrada a inexistência de similitude entre os acordos comparados então vossa silência acompanha o não conhecimento voto da ministra Nancy muito obrigado a vida vênia do bilhete o ator sim ministra Maria Isabel sobre o conhecimento a pé certo estou verificando a questão da data qual é a data do do acórdão 19 de dezembro senhora presidente eu vou pedir vista desse também sobre o conhecimento né sim porque em princípio eu tendo a conhecer porque essa questão ela diz respeito a admissibilidade do próprio RESP e eu penso que todos os dados postos no voto do eminente relator eles estão descritos no voto do ministro Raul Araújo que foi o relator na origem mas a observação sobre o conhecimento da ministra Nancy de qualquer forma então todos estão de acordo em esperar o voto visto da ministra Maria Isabel então após vai ser coletiva a vista após voto vista não né na verdade é só sobre o conhecimento após o voto vista é pelo conhecimento após o voto vista da ministra Nancy Andrigui pelo não conhecimento no que foi acompanhada pelo ministro Raul Araújo né senhora presidente eu vou aguardar o voto aguarda então né pediu vista antecipada a ministra Maria Isabel Galotti também quanto a preliminar que é o que está em julgamento aguardam os demais há um que me parece aqui tranquilo o número 29 que é ministro Og Fernandes o relator que é o agravo interno no RE nos embargos de declaração no agravo interno nos embargos de declaração no agravo interno no conflito de competência 158 101 é este após o voto do relator negando o provimento pediu vista o ministro Mauro Campo Belmarques e o ministro Mauro tem a palavra o número de vossa excelência é o número 18 na ordem geral do dia 29 de vossa excelência conflito de competência voto vista conflito de competência vossa excelência tem um voto vista ministro Mauro sim já vou estou abrindo aqui presidente eu sei vou suplantar o relatório que faço no voto senhora presidente saudando novamente a todos com todas as vênias devo divergir neste caso sua excelência ao ministro Algui Fernandes excepcionalmente que julgou o recurso extraordinário conflito de competência reclamação trabalhista execução contra empresas do mesmo grupo econômico da recuperanda repercussão geral reconhecida tema 1232 recurso sobre estado sua excelência ministra Rosa Weber no exercício da presidência do Supremo do Novo Federal não determinou o imediato sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelos requerentes do conflito positivo de competência na verdade determinou que o STJ realizasse o procedimento previsto no 1030 incisos 1 a 3 do CPC a controvérsia que enseja o conflito positivo de competência decorre da aferição da legitimação passiva da Gol Linhas Aéreas SA que sucedeu um contrato de trabalho as requerentes por elas em si consideradas formam a parte devedora em ação trabalhista porque deram continuidade a contrato de trabalho conforme alegado pelo agravante frisa-se o agravante assevera que foi a Gol que rescindiu a contratação de trabalho o caso dos autos não se refere isoladamente a falta de citação do executado em fase de conhecimento logo não é possível determinar o sobrestamento dos autos até a definição do tema 1232 do STF que irá definir se a possibilidade de inclusão no polo passivo da LIDE na fase de execução trabalhista de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento dessa forma salvo melhor juízo o exame de atividade do recurso extraordinário não comporta a aplicação do 1030 item 3 do CPC pois ao meu sentir o caso dos autos não está pendente de definição de entendimento a ser firmado em recurso especial repetitivo ou repercussão geral ademais tendo por base toda a discussão jurisdicional prestada pelo STJ já na fase de exame de atividade do recurso extraordinário conforme se observa as folhas tais do STJ observa-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido logo também não é caso de adotar a providência do 1032 portanto ratifica o entendimento anteriormente expulsado pelo STJ no acordo as folhas 648 e 655 e transcrevo no voto senhor presidente que está assim lavrado não obstante as razões declinadas pelos agravantes a decisão monocrática deve ser mantida isso porque ao interpretar o artigo 93.9 da Constituição Federal o STF firmou o entendimento de que para uma decisão judicial seja considerada motivada não se exige o exame formalizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes tampouco que sejam corretos os seus fundamentos nesse sentido é o tema 339 segundo o qual o artigo 93.9 da Constituição exige que o acordo ou decisão sejam fundamentados ainda que sucintamente sem determinar contudo o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas nem que sejam corretos os fundamentos da decisão na espécie da leitura do julgamento questionado constata-se que foram declinadas as razões pelas quais foi negado provimento ao recurso ao agravo interno para destacar o seguinte certo e segue portanto nos termos do 1031 renovando aqui as vênios ao ministro Algo Fernandes relator voto por conhecer do agravo interno e dar provimento para negar de plano segmento ao recurso extraordinário é como voto senhora presidente ministro Algo Fernandes gostaria de uma ratificação por favor na primeira oportunidade em que a vice-presidência do Superior Tribunal de Justiça recebeu os presentes autos para realizar o juízo de viabilidade do recurso extraordinário manejado em face do acordo proferido pela segunda sessão em maio de 2022 não havia ainda ocorrido a afetação do tema 1232 o que somente aconteceu em 9 de 9 daquele ano conforme informações disponíveis no site do STF assim naquele momento não era possível a realização de juízo de conformidade do recurso extraordinário intentado nos autos em relação ao referido tema de repercussão geral aliás o recurso extraordinário cujo sobrestamento se examina nesta sentada teve num primeiro momento o segmento negado em parte pela aplicação da tese definida pelo tema 339 do STF no tocante a arguição de ofensa ao princípio da motivação obrigatória das decisões incerto no artigo 93 9 da Constituição Federal e na outra parte em que as entidades empresárias recorrentes suscitaram ocorrência de ofensa artigo 5.2.105.1 a linha D e 173 da Constituição Federal a pretensão recusal foi inadmitida por conta a análise da indignação apresentada demandaria interpretação de legislação infraconstitucional tratou-se portanto decisão mista pelo meio do qual foi aplicado o tema de repercussão geral em juízo de conformidade parcial e inadmitido o recurso quanto as demais alegações a decisão singular da vice-presidência ensejou a interposição de dois recursos simultâneos a grave interna contra a parte que negou segmento ao recurso extraordinário por força do tema 339 do STF e a grave em recurso extraordinário contra a parte que inadmitiu as demais incertinações calcada na ofensa reflexa à Constituição nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do 1030 do CPC como bem ressaltou o eminente ministro Mauro Campbell o agravo interno manejado contra a negativa de segmento foi desprovida a unanimidade por esta corte por acordo no proferido de 22 de agosto de 2022 ficando mantida portanto a aplicação do tema 339 do STF em relação a tese de existência de violação do 93 da Constituição Federal por outro lado quanto a aventada ocorrência de ofensa aos artigos 5º 205 D e 173 da Constituição Federal parte na admitida do recurso extraordinário com fundamento no 1035 do CPC a irresignação manifestada pelas recorrentes foi devidamente processada pela vice-presidente presidência mediante a remessa do correspondente agravo em recurso extraordinário ao STF tal como estabelece o artigo 1042 para 4º do CPC e o que ocorreu então ao aportar na Suprema Corte e receber autuação como recurso extraordinário com a grava número 1407 183 DF o recurso foi devolvido para esta Corte Superior por despacho da presidência daquele tribunal folhas 184 e 185 para a adoção dos procedimentos da sistemática de repercussão geral tendo em vista a afetação do tema 232 do STF o despacho emanado pela presidência do STF nesse contexto só poderia resultar no sobrestamento do feito em razão da ausência de conclusão de julgamento do respectivo paradigma o RE 1387 795 pendendo a fixação de tese embora já reconhecida a repercussão geral da matéria o que impediria a aplicação das hipóteses previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 130 do CPC de negativa de segmento ao recurso extraordinário e devolução para juízo de retratação providências possíveis apenas quando já fixada a tese assim salvo o melhor juízo a única alternativa restante para a vice-presidência ao receber os autos nesta corte em 10 de novembro de 2022 era de proceder ao sobrestamento do feito com base no tema 1.232 do STF como renovo determinado pela Suprema Corte conforme folhas 184 e 185 assim o sobrestamento objeto do agravo em apreço limitou-se ao cumprimento da determinação emanada do STF sem verificação do acerto ou do desacerto do juiz de conformidade indicado pela Corte Suprema que nós não temos esse tipo de autoridade vale assinalar que ainda que se concluísse pela possível ausência de conformidade entre o referido tema e o recurso em questão não há na legislação processual mecanismo que autorize o tribunal de origem a sindicar a conclusão dos STF podendo as partes buscar perante a Corte Suprema a revisitação da sua conclusão por essas razões não vislumbro como afastar o sobrestamento determinado anteriormente em que pese o valoroso e valioso voto em vista do eminente ministro Mauro Campos assim mantenho senhora presidente senhoras e senhores ministros o meu a minha compreensão da matéria obrigada então nós já temos a matéria aposta em discussão ministro Benedito Gonçalves eu também acompanho o relator eu acompanho o relator e me chamou atenção na ratificação do voto para máxima vênia ao voto vista quando o relator assinala que parece que é o ponto que o voto vista manifestou vale assinalar que ainda que se concluísse pela possível ausência de conformidade entre o referido tema e o recurso em questão não há na legislação processual o mecanismo que autoriza o tribunal de origem a se indicar a conclusão do STF podendo as partes perante a Corte Suprema a revisitação de sua conclusão portanto venha ao voto vista acompanha o relator Obrigado ministro Calvoronjo Eu também peço vista a nota de emergência para acompanhar o relator A Maria Isabel Também peço vênia Peço vênia Eu entendi Eu entendi Peço vênia a nota de emergência trazida do 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 voto vista para acompanhar o eminente relator penso que temos que aguardar a definição do tema 1232 pelo Supremo Tribunal Federal que é o tema central do recurso Eu havia entendido Eu já havia entendido Ministra Maria Isabel Senhora Presidente Também eu com a devida vênia da divergência acompanho o eminente relator Antônio Carlos Senhora Presidente Boa tarde a todos Também com a devida vênia da divergência acompanho o voto do relator Ministro Vilas Boas Cueva Boa tarde a todos Eu também Senhora Presidente peço vênia a divergência para acompanhar o relator Ministro Sebastião Boa tarde a todos Eu vou acompanhar a relatoria pedindo vênia a divergência Ministro Anacinha Grigui Também Senhora Presidente divulgando todas as vênias do eminente Ministro Mauro o voto com o eminente relator Ministro João Otávio não está no momento? Ministro Humberto não está Ministro Herman Presidente eu fiz um curto voto vogal e eu digo o seguinte o artigo 1030 prevê três hipóteses de devolução primeiro para negativa de admissibilidade do recurso extraordinário que discutir matéria para a qual o STF já negou a existência de repercussão geral b para negativa de admissibilidade do RE interposto contra a córdão que siga a orientação do STF adotado em precedente repetitivo e c para sobrestamento do RE quando a matéria estiver pendente de julgamento assim não me parece que proceda a observação de que a eminente ministra Rosa Weber não tenha determinado de forma explícita o sobrestamento do feito ainda que ela não tenha feito explicitamente como as hipóteses dos incisos 1 e 2 não se não se fazem presentes pois o tema 1232 do STF estava pendente de julgamento só resta evidentemente a hipótese do inciso 3 aliás nessa mesma ordem de ideias a parte deveria apontar o distinguishing no próprio STF insurgindo-se por recurso contra a decisão que mandou devolver os autos sob o fundamento de que a controvérsia estava pendente de julgamento o tal tema 1232 como não o fez não adianta discutir isso aqui no STJ até porque uma vez interposto o RE somente o STF pode dizer o que deve ocorrer não não podemos nós no STJ obstar o trâmite do ARE e como dito na medida que o STF determinou a devolução do ARE para o STJ o caso salvo melhor juízo é mesmo é mesmo de deixar sobrestado aqui e quando julgado o tema lá no STF fazer adequação ou arremessa para a corte constitucional então peço respeitosas vênias à divergência para acompanhar o eminente relator muito bem muito obrigada então eu proclamo o resultado acordo especial por maioria de votos negou provimento ao agravo vencido o ministro Mauro Campo Belmarx nós temos um ainda que se ninguém fizer nenhuma outra observação é que o ministro Benedito saiu da sala agora será que ele está ali no canto porque é o número 31 número 30 perdão onde está o número 30 aqui será que mudou é 1 9 4 8 9 em que relator é o ministro Og Fernandes e o ministro Benedito acompanha o relator realmente será fácil se ninguém mais tiver muito bem então o número 30 é de relatoria do ministro Og Fernandes é o agravo interno 1948 181 e o ministro Og Fernandes negou o provimento ao agravo pediu vice o ministro Benedito Gonçalves aguardam os demais mas pelo que eu vejo aqui a vossa silência está acompanhando o relator exatamente presidente então a vossa silência também acompanha o relator alguém tem algum destaque pensa de vir então eu proclamo o resultado retomado o julgamento após o voto vista do ministro Benedito Gonçalves acordo especial por unanimidade de voto negou provimento ao agravo interno de voto Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto